Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom e eu tenho certeza que vocês vão ficar também porque hoje nós vamos testar uma receita, fubá, nunca jamais vista nesse Brasil nunca jamais inigualada no Masterchef, nunca jamais renomeada lá na Ana Maria Braga Uma receita, aquela lombriga dos seis vai ficar assim, ó Que é um pastel de hambúrguer, fubá do céu Chegou a juntar guspo na sua boca, pois a minha juntou um copo de água, fubá Olha, chega a coisar a boca da gente Olha, eu fico pensando, quem que inventou isso? Deve ser alguém muito lombriguento demais que, olha, se tu se pincha lombriga Deve ser uma pessoa que chegou no lugar, a moça perguntou assim Você vai querer o que, moço? É pastel ou é hambúrguer? Ele falou, pois faça os dois Junta tudo num só que hoje eu tô com fome, querida Mas antes de nós testar essa receita, nós tentar fazer aqui, fubá Se inscreva no canal, eu vou ficar tão feliz em se inscrever, de verdade mesmo Chega a dar bater nele no meu coração Não assista esse vídeo de clandestino, fubá do céu Não seja coração peludo Eu tô aqui testando com todas as minhas forças da minha vida Uma receita, fubá, se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele manda mais vídeo pra vocês Ele vai entuxar a vida no celular de vocês Aperte o joinha também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Que hoje eu quero sair daqui segurando minha barriga na mão Nem que vire uma pança de égua Bom, primeiro de tudo, deixa eu arrastar nosso... Ai, não arrastou Não deu o fio, espera aí Cadê a extensão, produção? Eu vou ligar a tomada do quê? No nariz? Do seis? Aonde vocês colocaram? Aí eu vou falar bem a verdade, viu? Eu não sei por que que eu insisto com vocês ainda Que hora que eu achar essa extensão eu quero passar o fio no pescoço do seis Bando de reganhado Fica aí criando buda, vamos? Com o ouvido tá coisando lá Pronto, achei aqui, gente Eu devo ter jogado um casar de cupim na Arca de Noé Pra mim merecer uma produção dessa, né? Bom, primeiro de tudo, Fubá Nós vamos fritar o hambúrguer Deixa eu colocar a panela aqui pra coisar Pôr um pouco de óleo Deixa eu pegar nossos hambúrguer aqui Ai, meu Deus Deixei fora do freezer Você sabe que hambúrguer se descongelar vira uma pasta, né, Fubá? É importante, a mulher falou, Fubá Que seja o hambúrguer de marca boa Porque dependendo da marca do hambúrguer Primeiro que você vai morder tem gosto de pó de serra Você vai se sentir o próprio casar de cupim E segundo, Fubá do céu Quando ele é de uma marca que não é tão boa assim A hora que você coloca é do tamanho de um prato A hora que você tira é do tamanho de uma moeda Vou colocar aqui Pronto, começou a pererecar já aqui E já começou a diminuir também Só pra não dizer, né, Fubá? Eu duvido que na casa da Xuxa o hambúrguer dela diminui Apesar que a Xuxa não come hambúrguer desse daqui de carne nela Ela deve comer só hambúrguer vegano Ela come aquelas fatinhas que tiram do chaxim, querida Tem pé e joga na frigideira São chaxins vindo direto do Amazônia Coído por índias trepadeiras de árvore Que, ó, e trepam no árvore mais rápido que o macaco A hora que ele vê, ela tá descendo com o chaxim A hora que demora pra afitar Quanto mais demora, mais encorre Eu tenho uma birra, Fubá do céu, de comprar hambúrguer dos lugares A hora que você vai comer, só tá aquela rodela no meio do pão, assim, ó Tá aquele pão em volta, tudo sem hambúrguer Você é obrigado a comer pão puro, aquela massa que vai crescendo na boca A hora que você encontra o hambúrguer, você já perdeu o gosto Nossa, tá pulando tudo aqui Deixa eu testar o negócio que vocês mandaram pra mim É assim que faz, né? Coloca aqui pra poder fritar Que, ó, que tá coisando tudo aqui, Fubá do céu Acabando com o meu cenário O grande do cenário da Ana Maria Braga Não é chute de gordura Olha, Fubá, ele não deixa pular mesmo e não abafa A diferença é que é uma coisa a mais pra tá limpando depois E se não limpar, cês sabem que junta pelo aqui e vira uma camurça, né? Deixa eu virar Ah, mas é bom esse negócio aqui até assim, Fubá Olha, não deixa pular uma gordura Que dependendo, cê tá olhando assim, pula uma gordura nos seus olhos Cê sai pulando e gritando que nem uma caipora no meio da casa Dizem que aquela pinta que a Madonna tem aqui Foi um pingo de gordura no dia que ela tava fritando o ovo na casa dela Dizem que ela olhou assim, querida Na hora que pulou, ela gritou Ai, meu Deus! Só que ela gritou em inglês Ai, meu God! Daí ela tem que fazer uma gravação, gravar um clipe, lançar uma música Pinta de gordura aqui, juntando aquela brotoeja Que ela falou, quer saber? De hoje em diante, eu batizo como a pinta da Madonna E foi, querida Mentira, gente, eu não sei se é verdade isso, não Mas pra quem gosta de fofocar, pode passar a notícia Pronto, Fubá! Ó, tá fritadinho a tela Ó, e eu gostei desse negócio, Fubá É batata mesmo, quem mandou pra mim, obrigado Eu não sei nem como chama esse negócio aqui Tampero? Boca de gordura? A raquete da Ana Maria Braga? Não sei, mas eu gostei Bom, agora, Fubá, vamos começar a nossa produção do nosso pastel Na receita da mulher, era um pastel daquele Sabe aquelas massas redondas, que a gente só comprava dessa antigamente? Na dela é assim, que é pra combinar com hambúrguer Só que na minha cidade não tem, Fubá Do bebito, do redondo Então eu peguei essa daqui mesmo, que vai esticando Que pobre se vira, né, Fubá? Vai fazer o quê? Ai, o querido redondo, igual da mulher Cada um se vale com o pastel que tem E a lombriga que se vire Nós vamos pegar o hambúrguer, Fubá Tem que ser o hambúrguer frio A hora que você põe a mão que não queimou, ele tá bom Você põe o hambúrguer aqui, assim Será que vai dar, Jesus? Ah, de dar Agora você vai pegar um tomate, Fubá do céu Pega um tomate do grandão Que é pra abracar o hambúrguer inteiro já Deixa eu lavar aqui, né Vai saber que tipo de pessoa que pegou no tomate Que tem gente que vai no mercado só pra parpar a fruta Já não sabe onde que a pessoa coçou, né Vai saber onde que a pessoa meteu a unha Vai saber que situação que tava o lugar que a pessoa coçou, aliás, né Daí a gente vai comer um tomate sem lavar Pega 17 tipos de meningite só na boca Perigoso tossir, a língua cair na frente da sua ali, ó Então, Fubá, você pega as rodelas de tomate e põe aqui Eu gosto de rodelas grandes Deixa eu pegar outra mais no meio aqui Aqui, ó E põe lá, olha que belezinha, Fubá Ninguém diz essa outra rodela que eu vou comer Hum, adoro comer tomate com sal Agora, Fubá, você vai pegar uma tilanga de presunto Você vai fazer assim Lembrando que se for pra gente da sua casa Uma pessoa que você gosta Você pode estar usando um hambúrguer normal Se for pra uma visita inconveniente Você pode estar colocando uma rodela de papelão Que ela não vai sentir a diferença Falar que é de uma marca nova que acabou de ser lançada no mercado Se ela quiser, ela come Se ela não quiser, ela que tome o rumo da casa dela Que a sua casa não é restaurante Beijo, beijo Então, Fubá Você vai pegar o presunto Você pode cortar ele no meio aqui, ó Rasga a tilanga Que não tem necessidade de ser inteiro Só se você for meio esganada que nem eu Daí você põe inteiro Cobre como se fosse uma caminha ou tomate E vamos guardar o presunto Vocês sabiam que esse presunto é feito de porco, né, gente? E eu fui saber isso depois de grande, depois de adulto Não sabia do que que era feito Esse aqui, por exemplo É um hambúrguer de porco finíssimo, querido Ela é a finada prima da pig do Muppet's Baby Lembra do Muppet's Baby? Muppet's Baby? Como é? Que tem a babá que nunca aparecia a cara da babá, Fubá do Céu Vocês não queriam saber quem que era a babá? Ó, então você pega uma tilanga de mussarela Você dobra ela no meio E a mussarela pode ser a mais Daí você coloca aqui também, ó Dobrado no meio Em cima do presunto Só pra não dizer Que é pra dar um sabor a mais no seu hambúrguer E as coisas aqui E nós vamos pegar, Fubá Um pouquinho de... Como que chama esse negócio? Orégano A mãe falou orégano Vamos chasquear por cima aqui também, Fubá? Que é pra dar um sabor Nossa senhora, caiu demais Vai ficar saboroso demais, eu acho E agora Cortar aqui pra nós ver O certo é do redondo, Fubá O da mulher é a receita original do redondo Só que vocês são muito mudadeira de receita demais Daí às vezes vocês fazem coisa que não é fazer Então, ó Vou dobrar, trazer pra cá Ai, vai dar Na capa aí eu coloquei do redondo Porque fica mais bonito E ajuda a atrair vocês, né? E eu preciso que vocês venham Ai, antes Tem que moiar aqui em volta Que é pra poder tá grudando a massa, Fubá Se a turma tiver cortada a água da sua casa Você pode olhar pro lado, olhar pro outro Se ninguém tiver vendo Você lembra o dedo e passa Então mentira, não faça isso Moiar aqui Que é pra grudar bem, Fubá Eu não sei porque que eu não achei do redondo Eu não vou conformar Eu vou ficar três dias reclamando E se eu quiser fazer um pastel de disco voador Como que eu faço? Vai na NASA, né? Ó, Fubá Agora eu vou dobrar aqui Arruma bem ajeitadinho aqui, Fubá Você vai pegar um garfo com os dentes E esteja tudo certinho Porque lá na casa da mãe Os dentes do garfo fica tudo assim, ó Dependendo do garfo que você pega na gaveta Parece que ele tá fazendo fisga Daí Você vai pegar e vai acarcando assim, Fubá Bem acarcadinho Que é pra não vazar E faça bonitinho, Fubá Assim, ó Bem certinho Com carinho Com dedicação Que a maior hora que pega com pressa Ela vai só bater no garfo assim, ó No final, em vez de ficar certinho o pastel Fica a mesma coisa de pegada de pombinha na areia Um pé pra cada lado Fecha bem seu pastelzinho Tá ficando louco de bonito, Fubá Eu não vejo a hora de experimentar Deixa eu medir pra ver se vai caber na panela Que eu nem sei Ah, não, vai caber sim Meio que as pontinhas reviradas Mas vai, Fubá Agora, Fubá Vamos esquentar essa gordura aqui Pra poder tá fritando o nosso pastel Antes de experimentar Porque não vai comer desse jeito, né, gente do céu Vai dar uma dor de barriga, um piriri Que a hora que você entrar no banheiro Você não vai sair mais de lá Perigoso é ter que pagar aluguel Ai, credo Ai, vida e comida Falando em banheiro, gente A gordura aqui também Olha, tá mais quente que a piscina do satanás Vamos colocar o pastel pra fritar, Fubá do céu Nunca sei quando que tá certo Deixa eu jogar um pouquinho de massa aqui pra ver Se borbulhar a massa aqui porque tá certo, né Deixa eu ver Ai, borbulhou Foi na hora Espera aí Foi mais rápido que entrar em loja e sujar o nome E o medo de pular o pastel quente de gordura na minha boca Enquanto eu tô falando aqui Deixa eu jogar Olha lá Tá fritando, Fubá Ai, meu Deus Não vejo a hora de experimentar Deixa eu virar pro outro lado Ai, meu Deus Não consigo virar E agora? Ai, senhor Pegar a cuia pra ajudar Ai, virou Gente, se eu fosse pra trabalhar numa feira Eu já tinha levado o nome, né A turma já tava me processando Ai, gente Aliás, eu vi lá o pastel de capivara Que vocês mandaram pra mim Que tem lá em Curitiba Ai, se eu morasse perto de Curitiba Eu ia comer o pastel de capivara Se vocês quiserem Eu posso testar aqui qualquer dia Fazer o pastel de capivara, Fubá Nem que a capivara fica parecendo um gato pestado Mas que eu faço, eu faço Pronto, Fubá Acho que já fritou, já Vamos tirar da gordura agora É só dar esfriadinha, boba Que nós já experimentamos aqui É Vapit Vupit E olha o nosso pastel Que maravilha, Fubá do céu Deixa o... Hum, tá quente Deixa eu abrir aqui pra aí ver Pra poder assanhar a lombriga dos seis O queijo, Fubá Ai, vai ver o outro recheio junto Hummm Olha por dentro isso daqui Ninguém diz, Fubá Meu Deus do céu Dá uma assoprada Que uma vez eu fui comer um pastel quente Queimou as duas beiras da boca aqui, ó Ficou a marca do queimado aqui Que parecia um bigode de gaúcho Ai, agora eu tenho que experimentar Deixa eu jogar um ketchupinho aqui por cima Pra ajudar a dar gosto numa coisa Deixa eu experimentar Fubá vai ser agora Meu Deus do céu Tá juntando água na boca dos seis também Eu tô sentindo pingada aqui Deixa eu ver agora O sabor Hummm Gente, que delícia Que maravilha Olha, mordei bem no crocantinho aqui Pra vocês verem, ó Hummm Agora mordei no recheio Olha Meu Deus que gostoso Isso aqui não é um pastel, querida Isso aqui é um delírio Olha Hummm Uma delícia, deliciosa Fubá do céu Ninguém diz Mas pense que pastel maravilhoso Ai, comer mais um pouquinho com ketchup Fazia tempo que eu tava merecendo um pastel disso aqui E vocês merecem também, Fubá Olha, só mordidinho com quem não quer nada Agora a última, ó Hummm Gente do céu Vocês precisam fazer na casa dos seis Tem mais esse tanto me comer aqui ainda Faça Só que antes Jogue só o grosso na frente da sua casa Porque vai juntar vizinho Faça, Fubá do céu Faça Você vai adorar Tire foto e me marque Poste lá no seu feed do seu Instagram E me marque Lembre que seu Instagram não pode ser privado Tem que ser público pra poder ver Me marque lá Que eu quero dar coraçãozinho Fubá do céu Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada, boba Como quem não quer nada A hora que você for na rua bater perna Leva o celular e faça a turma se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos a assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Você pode ser daquelas pessoas lubriguentas Que gostam das duas coisas Você junta e faz uma coisa só Igual não fizemos hoje Lubriguentas sim, mas passaram vontade jamais Tchau Fubá, até o próximo vídeo